Hoje, para mim, é um dia muito especial. Sabem porquê? Porque esta pessoa assim, tão alta, é o meu filho mais velho. Queridos, para mim, de verdade, é uma grande alegria. Porque de eles foi dito, taxou-te de abençoar Jesus e a pessoa. Amém. Tem uma coisa muito mais linda quando um filho pode ser batizado. E o Filipe é uma maravilha de Deus. É um milagre de Deus. O diabo criava, tá? Porque ela nasceu morto. Mas Deus ouviu a oração e ele ressuscitou. E hoje ele vai morrer para o mundo e para o pecado. E vai ressuscitar para Cristo. E uma grande promessa que Deus tem para a vida dela. Eu acredito, que eu sou um responsável de Deus. E não apenas do Deus. Eu acredito que vai haver também uma substituição no serviço de Deus para ele. Amém. 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 Filipe. Amém. 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 na sezão minha individual. Segundo a declaração dela, batizu-te em nome do país, do fim dos Espíritos... A CIDADE NO BRASIL Example 2 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto